Oi gente, tudo bem? Afinal de contas, no tratamento de canal precisa tomar alguma medicação? Precisa tomar algum anti-inflamatório, algum antibiótico? Ou é simplesmente chegar e tratar o canal do dente e acabou o problema, acabou a infecção? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te esclarecer direitinho essa questão que é dúvida de muitos assinantes que colocam aqui nos comentários dos vídeos perguntando, doutor, estou tratando o canal e o meu dentista não me passou nenhuma medicação, isso está correto? Vamos esclarecer isso nesse vídeo. Afinal de contas, você precisa tomar remédio, tomar alguma medicação quando você está tratando o canal de um dente, já deixa o joinha, o like nesse vídeo, também se inscreva aqui no canal para não perder nada, gente. Eu sempre trago dicas para vocês, dicas de saúde, especialmente da saúde oral e também dicas fitness, porque esse canal é o Doutor e Fitness. Também se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, assim vocês me ajudam a crescer esse canal. Posso contar com vocês? Gente, normalmente quando o dente está infeccionado, ou seja, quando há uma presença muito grande de bactérias, nós devemos, para tratar o canal do dente conjuntamente, ou seja, juntinho com o tratamento de canais do dente em questão, nós devemos administrar um antibiótico, já que existe bactérias no meio, ou seja, dentro do seu dente, que muitas vezes causou aí uma necrose da polpa, que é o complexo de vasos e nervos que fica dentro do dente, ou seja, há uma presença muito grande de bactérias, há uma infestação bacteriana muito acentuada, muito grande nesse dente. Então nós precisamos, sim, entrar com antibiótico-terapia, com antibiótico, com a medicação antibiótica para esse dente, para o tratamento de canal ser mais eficaz. Sim, o dentista deve atuar nas sessões, tratando dentro do dente, onde está a infecção, onde estão as bactérias, dentro do canal do dente, ali onde estava a polpa dentária, mas também fazer o uso de um antibiótico, para aí sim, juntamente, a ação antibiótica, a ação da medicação, que é o antibiótico, e a ação da intervenção cirúrgica, da intervenção do teu cirurgião dentista, conjuntamente, ter sucesso do teu caso clínico, na debelação dessas bactérias. Então, gente, é eficaz, é importantíssimo que se faça o uso de um antibiótico. Ah, doutor, que antibiótico, então? Me passa aí um antibiótico. Muitas pessoas vão aqui nos comentários e falam, doutor, eu estou com dor de dente, eu estou tratando o canal, qual o remédio que eu tenho que tomar? Qual o antibiótico? Gente, não é receita de bolo. Entenda que nós precisamos saber que tipo de bactéria que está atacando o teu dente, mediante o teu quadro clínico, para aí sim, passar a medicação eficaz, a medicação que vai casar, entre aspas, direitinho, com o teu quadro clínico, não é uma medicação que serve para todos os casos e pronto, não. Então, como é que eu vou saber aqui a distância? Não me perguntem, ah, qual o remédio eu devo tomar? Eu não sei, eu não estou te acompanhando, mas quando vemos um caso clínico de um dente que precisa ser tratado o canal, e esse canal está com infestação bacteriana muito grande, normalmente com coleção purulenta, com inchaço, com edema, já com quadro de abscesso, que quando tem ali pus dentro do dente, dentro do osso, aí sim, gente, nós precisamos entrar com antibiótico. Que antibiótico? Eu não posso te dizer por aqui, porque eu não estou te acompanhando, mas sim, precisa de um antibiótico, terapia, precisa de uma intervenção, não só do teu cirurgião dentista, mas também de antibióticos, da medicação antibiótica. Então, que remédio é esse que eu preciso tomar sempre que eu estiver tratando no meu canal e tiver uma infecção muito grande no local, não só inflamação, mas também uma infecção muito grande, uma infestação bacteriana? Os antibióticos. Que antibiótico? Veja com o seu dentista qual o antibiótico mediante ao teu quadro clínico. Eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei de alguma forma, não esquece o joinha, o like nesse vídeo, de se inscrever no canal para me ajudar a crescer o canal. E me conta aí nos comentários, você está precisando tratar os canais? Eu quero saber. Um grande abraço e até a próxima.